A gente bebe, 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 bebe e bebe mais Mete a cara na cachaça, tira a goce e muito mais A gente bebe, 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 bebe e bebe mais É com o Lucas e Maurício Fiz de semana inteiro que a galera pede mais Segunda-feira é só ressar que ainda tem que trabalhar Com um sorriso no rosto ouvindo o chefe te ralar Terça-feira é só sufoco, ai que vontade de provar Mas só falta mais um pouco pra semana acabar Quarta-feira tem o jogo, já começa a esquentar Vou abrir uma gelada e ver meu time golear Quinta-feira e que agonia Já não consigo esperar Pra chegar a sexta-feira e correndo lá pro bar A gente bebe, 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 bebe e bebe mais Mete a cara na cachaça, tira a goce e muito mais E a gente bebe, 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 bebe e bebe mais É com o Lucas e Maurício Fiz de semana inteiro que a galera pede mais Segunda-feira é só ressar que ainda tem que trabalhar Com um sorriso no rosto ouvindo o chefe te ralar Terça-feira é só sufoco, ai que vontade de provar Mas só falta mais um pouco pra semana acabar Quarta-feira tem o jogo, já começa a esquentar Vou abrir uma gelada e ver meu time golear Quinta-feira e que agonia Já não consigo esperar Pra chegar a sexta-feira e correndo lá pro bar A gente bebe, 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 bebe e bebe mais Mete a cara na cachaça, tira a goce e muito mais A gente bebe, 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 bebe e bebe mais É com o Lucas e Maurício Fiz de semana inteiro que a galera pede mais É isso aí moçada, Lucas e Maurício aqui no Serratão em festa E eu quero aproveitar e quero abraçar a cidade de Araguari Pessoal de Araguari muito bacana Sempre curtindo a gente Pessoal de Catalão, um grande abraço a todos vocês Obrigado pela audiência do nosso programa aí na cidade de Catalão Muito bem acessado Meu amigo Silvinho do Trio Batidão Um abração pra você Agora eu quero trazer pra cantar bonito E fechar o programa de hoje Os meus amigos Giva e Júlio Tchau gente Tchau